Ah, legal! Eu acho que vale a pena a gente demonstrar um pouquinho pra vocês. E vamos lançar pra vocês também um vídeo com as atividades que a gente vai estar fazendo e realizando aqui pra vocês poderem fazer aí na casa de vocês. Oi, gente! Hoje estamos aqui no Parque São Jorge com o Bruno César, que é fisioterapeuta do Corinthians. Bruno, conta pra gente o que a gente vai fazer. Hoje nós vamos dar alguns exemplos de atividades do protocolo da FIFA. Então é isso, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! O primeiro exercício é a prancha com barriga pra baixo. Vai apoiar o cotovelo na altura do ombro. As pontas dos pés bem apoiadas. Onde é que tem que existir a contração aqui? O braço tem que ir como se estivesse empurrando pra dentro. As costas tem que estar contraindo, como se fosse fechá-la. Glúteos, coxa e a ponta do pé empurrando. Subiu, Mariana? Mantém. Um pouco mais alto. Melhora um pouquinho aqui. Isso. Sobe um pouquinho o quadril. Excelente! Muito bem! A quantidade que vocês vão usar, a gente vai disponibilizar no material. Tá! Acho que fica bem didático e tem uma forma progressiva pra utilizá-lo. E pra que que é esse exercício? Ele vai fortalecer a parte do core, que é o centro da força do nosso corpo. Se ele estiver bem estabilizado, ele vai ajudar o atleta que tá começando, o atleta que tá no alto nível, a se manter bem. Vamos lá! Mais um fortalecimento. Agora é a prancha lateral. Cotovelo na mesma altura do ombro. Vem o modo mais fácil, que é apoiado no joelho. Perna de baixo dobrada. E a perna de cima esticada. Vai elevar o quadril, tirando do solo com a mão na cintura. Eleva essa perna. Isso! Excelente! Contrai o abdômen. Glúteo. Estabiliza bem. Segura. Desce. Muito bem. Eleva o quadril. Contrai tudo. Desce. Sobe. E aí faz algumas repetições, que também vão estar descritos no material. E esse exercício pra que que é? Ele pega mais a região lateral do tronco, também estabilizando o corpo e o glúteo de uma melhor forma. Mariana, você vai ficar de lado. A perna de cima vai apoiar um caixote, uma cadeira que vocês tiveram em casa. Que a altura seja mais ou menos na altura do ombro, de lado. Aqui tá um pouco mais baixo. Então a gente tá iniciando bem leve, pras pessoas que ainda não conseguem fazer. Tipo eu. Vamos lá? Apoia bem o pé. Estabiliza aqui o cotovelo e ombro. Eleva o quadril. Sobe a perna de baixo. E desce lentamente. Nossa, parece que tá pior do que o do ombro de uma vez. A gente fez o joelho, né? Ah, é verdade. Fazer a forma mais simples. Gente, bem iniciante, né? Então eleva o quadril. Sobe a perna de baixo. Desce a perna de baixo lentamente. Desce o quadril. Mais uma vez. Sobe o quadril. Eleva a perna de baixo. E desce lentamente. Esse exercício pra que é? Ele trabalha os adutores. Que também é uma região muito atometida dentro do esporte do The Ball Futsal. Então vai ajudar a deixar ele forte. Prevenir as agências. Ou desce, desce o quadril. Sobe, sobe, desce, desce. O que eu quero que você faça. É. Aqui, a força tem que estar na parte posterior da coxa. Aqui é atrás da coxa. E no bumbum. O importante é descer reto até onde conseguir. Quando não aguentar sustentar, se joga apoiando os braços. Perfeito? Mistal. Vamos lá? Apoia bem os pés aqui. Vou seguir lá. Prepara. Vai. Isso. Aqui a gente vai fortalecer bem a coxa. A parte de trás dela. De uma forma excêntrica. Que é onde as células conseguem ficar mais nutridas e tudo mais. E mais esticadas. Nós estamos realizando aqui com um degrauzinho, né? Pra deixar na altura do pé apoiado. Com o pé apoiado. Então, uma altura que dê pra apoiar o pé. Continha do pé. Alguém pra segurar lá atrás. E vamos lá. Então, mão na cintura pra iniciar. Ou dobrada. Alguém vai segurar seu calcanhar. E aí você vai gerar uma resistência ao máximo pra cair. O próximo trabalho que a gente vai fazer é a própria excepção. Então, apoiado numa perna só. Joelho semi-flexionado. Um pouquinho dobrado. Tira a outra perna. Vai gerar um desequilíbrio. Mantenha a posição. Pode segurar um objeto. Pode pedir pra alguém gerar estímulos. Pra você perder o controle. E tenta estabilizar. Terminou uma perna por tempo. Troca. Faz na outra. Então, apoiada na perna direita. Dobrou um pouquinho o joelho. Joelho esquerdo elevado. Mantém nessa posição. E a mão fica? A mão pode ficar na cintura. Pode ficar solta. Pode ficar aberta. Quanto mais aberta ela tiver. Maior é a tua referência pro desequilíbrio. Então, se você tem muito desequilíbrio. Melhor ficar aberta. E fechada? Fechada segurando um objeto. Vai gerar também outro desequilíbrio. Isso aí. Ou alguém aí pra dar um estímulo. Um pouquinho pra cá. Pra lá. Isso. Muito bem. A próxima atividade é uma pliometria. Que vai envolver a própria excepção. E saltos. Pra poder gerar força nas pernas. E melhora do equilíbrio. Então, sai de uma perna. Cai na outra. Sai de uma perna. Cai na outra. Tenta pular mais ou menos um metro. Lembrando de estabilizar bem os joelhos. Quando cair. Já voltar. Estabilizar bem. Já volta. Estabilizar bem. Cairna direita. Esquerdas. Isso. Estabilizar. Muito bem. Ótimo. Alguns cuidados. Não deixando o joelho ficar pra dentro. Quando for fazer o apoio. Então, manter ele o máximo alinhado possível. E você que vai olhar lá no protocolo. Que vai estar aqui embaixo. Você vai ver toda a descrição necessária. Pra fazer o melhor gestual possível. Que é o ideal pra ter o resultado. Então é isso, gente. Muito obrigada. Bruno, por estar ensinando aqui pra gente. Como executar. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Um pouquinho sobre esse protocolo. Que vai ajudar no dia a dia de vocês. Gente, o link tá na descrição. Chama aí seu amigo, amiga, namorado, namorada, primo, prima. Qualquer pessoa, né? Que vai ficar mais interessante. Sem dúvida. Acho que realizar ele acompanhado de mais pessoas. Fica mais divertido. E funciona melhor. Gente, curte. Comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Até a próxima.